Desde pequeno eu sempre fui muito fissurado em um workshop Ser baterista novo eu vou assistir o cara Eu sempre fui assistir muitos bateristas E em um desses workshops foi em Bras de Pina Que eu fui ver o Willian Mello Marcos Kinder, só a galera da alta patente E chegou o Kaká Colom Que é um cara que eu sou extremamente fã E ele começou a fazer um solo livre Do nada surgiu o Marcos Bonfim Com um sax no meio da plateia E começou a puxar The Ticken No meio do solo do Kaká Colom Eu tomei aquele susto, que ele estava perto de mim E eles começaram a tocar esse tema Desde então eu fiquei fissurado nesse tema Depois de muito tempo eu fui saber que o Devo Eco Tem uma versão dessa música Ele fez um arranjo dessa música E como eu sou muito fã de Devo Eco Foi assim que eu conheci Mas o primeiro contato mesmo foi em um workshop Que eu assisti ali em Bras de Pina Tocar essa música foi um desafio muito grande pra mim Porque eu tinha como referência o Devo Eco tocando essa música Então eu sabia que eu teria que tocar essa música de uma forma minha Só que eu não poderia desconfigurar a forma que essa música é tocada É uma das músicas mais felizes que a gente parou pra tocar Ela é uma música alegre É um riff muito bonito de ser tocado que ela era todo mundo Isso que eu acho legal na Devo Eco Chega mais com a gente Ouçam essa música Ouçam atenciosamente Os detalhes que a gente colocou nela O arranjo nosso Venham preparado pra ouvir essa música E preparado pra ver a gente tocar essa música da nossa forma Foi feito com muito carinho E muito cuidado Pra gente colocar a nossa cara Mas não ferir o arranjo original Entendeu? Então a gente tomou esse cuidado Mas ficou assim ó Supimpa Tá galera? Aguardo vocês aí Tchau